Vamos falar com o homem aí, o Banks está ali já posto, uma incrível vitória para vocês aqui, uma vitória gigante, teve vários momentos que vocês, foi equilibrado, como é que você está? Está orgulhoso desse time? Eu estou muito orgulhoso do nosso time, o Joel ali, o IM, eles estão cá, trocamos três jogadores, eles estão treinando 24 horas por dia, eu estou falando, são bons resultados para um time novo, porque a gente jogou de igual para igual para a Heroic, batemos a G2 agora, então eu acho que a gente pode estar no top 10 no começo dessa line-up, eu acredito que a gente já está aí entre os top 10 times do mundo aí, a gente está vendo você tiltado nas câmeras, você está, porra, é motivação, você está tiltado, cara? É, às vezes, né, eu estou falando para eles não fazerem merda, né, porque eles estão também, normalmente eu não jogava com o cara fazendo tanta merda, né, mas agora eu tenho que estar 5x0 e aí a gente entrega o jogo, né, então vamos continuar, eu não sei, né, eu espero que os caras não precisem, eu pare de fazer merda, eu não vou precisar tiltar, é, tá aí. É, você está bem positivo aí no ambiente, é, é, se eu não for tóxico, vai ser legal, aí, eu estou, você não precisar, né, ser tóxico, né, aí, o seu level individual também, né, você está motivadão? Eu acho que eu estava motivadão em termos de querer começar do zero, dar um passe novo, então o primeiro passo é achar o nosso jogo, esse sistema que a gente vai utilizar, os nossos jogadores, agora a gente está totalmente um time internacional, fazendo uma comunicação diferente, né, e o Biskela, hein, o Biskela, ele está liderando, quanto você acredita no Biskela? No Biskela? No Biskela, no sistema, eu acredito muito, ele é muito calmo, ele é inteligente, ele é divertido, ele é legal, para mim é um pouco novo, né, agora, olha lá, eu estava explicando as estratégias para ele, ele estava me explicando, claro, ele me pergunta o que eu quero fazer, né, e eu também pergunto para ele aí, né, então está aí, está aí, um cara legal, um jogador bom, uma pessoa esperta, né, tá aí, seu inglês está pró, obrigado, eu falo, velho, tradução aqui das ruas, né?